Hum, quem é essa? Ora, vamos, chegue mais perto, menina. É, como ela é? Quadril estreito, olhos brilhantes, uma garota notável e animada. Já esteve com um homem? Deixa pra lá, já consegui minha resposta. Eu escolho você, garota. Essa noite você verá as senhoras. Siri. Maravilha. Quem não iria encontrar as senhoras? Meu companheiro vai comigo. O que mais o gato trouxe? É cinza e venoso, tem uma cicatriz e olhos de víbora. É. Fete a sangue, coagulado e cadáveres. Além disso, é velho e infértil. Te rejeito, aberração. A garota irá subir sozinha. Sobre o que é isso? Pra que vocês escolheram ela? Conta pra ele. A cada ano, três escolhidos têm a honra de se encontrarem com as senhoras. O que acontece depois de terem essa honra? Quando voltam, eles não falam mais do passado. A alegria os governa. Eles começam uma nova vida. A moça não foi a primeira a ser escolhida nesse dia. Mas a lua já está alta, então ela deve ser a última. Você me julgou mal. Sou tão digno quanto qualquer um. Garota! Ele é mais esperto que qualquer jovem. Só tem cheiro de cadáveres porque mata monstros. E vai matar qualquer um que entrar no seu caminho. Talvez eu estivesse enganada. Talvez ainda haja vida nele. Pelo ritual ancestral, você pode apelar minha escolha. Mas para fazer isso, você deve vencer o desafio. Que tipo de desafio? Conta pra ele. Você deve descer a caverna e se banhar nas águas abaixo da terra. Qual é a parte ruim? As águas são profundas. As águas são turvas. Eu aceito o desafio. Venha. Veja isso. Uma moeda do passado. Falca está na parte de trás. Chamam essa moeda de Oren do desafiador. Agora, traga-me a moeda. contra o processo de carter. Culminha. Uma moeda da ser. Falca está na parte de trás. Não há esquilo. Que tipo de desafio? Dos. Issa que mais amada é uma co o processo de carter colica? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?